A cultura da batata começou, isso aí deve ter 100 anos mais ou menos, né? Veio do meu avô, passou para o meu pai e meu pai ainda está na frente, né? Não querendo ou não, ele é a referência nossa. Mas aí vem agora a nova geração, a gente está chegando, trazendo aí um pouco mais de tecnologia para a cultura. Vai de geração em geração e a ideia nossa é levar para frente isso aí, não deixar morrer isso. Porque não é só a gente aqui, é uma cadeia toda, são várias pessoas que estão dentro dessa cadeia, que dependem da cadeia. O maior desafio nosso é a questão do custo, que está muito alto. A gente fala aí de R$ 75 mil um hectare. Querendo ou não, é considerável esse custo. Então, aquele espaço que você tinha para errar diminuiu muito. A gente tem também o gargalo de solo. Isso aí já vinha de muito tempo. A massificação, a mesma cultura, sempre no solo. Só tira os nutrientes do solo e não repõe, não repõe. Chega uma hora que essa conta chega e ela está chegando bem na minha geração. A gente está passando um problema sério aí. E vamos tentar fazer de tudo que a gente puder lançar a mão para diminuir isso, para mitigar esse risco, a gente vai fazer. A Compercitos disponibilizando para a gente uma... É como se fosse uma parceria mesmo, trazendo aí uma assistência técnica diferente, que a gente até então não tinha. Trouxe, vai agregar, agrega tecnologia, conhecimento, vai levar um pouco do conhecimento nosso para outras regiões. A gente tinha acompanhamento agronômico, sempre teve o respaldo de vários agrônomos que passaram por aqui. Foi disponibilizado agora para a gente um serviço que é... Como que eu posso te dizer? É um serviço especificamente voltado para um gargalo nosso aqui. Isso antigamente a gente poderia ter acesso, mas era difícil porque a autoespecialização ficava na mão de gente grande, ficava na mão de produtor aí que vai falar de 2 mil hectares, 3 mil hectares. E aí para a gente aqui, como as nossas áreas são reduzidas, o nosso relevo não é tão propício, a gente tem lá 10 hectares num campo, 5, 6 quilômetros tem mais lá 10 hectares. Então o deslocamento nosso já é complicado. E a Copercitos trouxe o especialista para cá, disponibilizou para a gente aí um... Vamos falar aí de uma doutora em solo, que não é... a gente não tinha isso. Vamos falar de... minuciosamente você pega uma análise de solo e ela destrincha. Fala, ó, tal elemento está faltando, você vai fazer isso aqui, vai fazer outra coisa. Então, vamos lá, eu tiro da terra, então eu tenho que repor o que eu tirei para daqui a algum tempo eu voltar aí na mesma área produzindo o que eu estava produzindo. E é isso que a Copercitos trouxe para a gente. Tipo, Iuna é a primeira região de plantio de batata no Brasil, a região mais velha hoje desse cultivo, dessa cultura. Os produtores aqui são bem tradicionais, tem... está passando de geração para geração, tem produtor aqui com mais de 50 anos de plantio de batata já. A região, por ter esse plantio constante, os solos já estão defasados e aí acaba que tem que trazer mais tecnologias para a região. Mas é uma ótima região, tem altitude, o clima é bom, tem água, o único problema é a topografia, que dificulta um pouco a vida dos produtores daqui. Como é uma região que tem muitos produtores e são produtores tradicionais, ainda tem um pouco da quebra do paradigma, que é de tentar fazer com que eles entendam a necessidade de conservação do solo, da água, né, mecanismos novos para que eles aceitem aumentar a produtividade com consciência, né, na parte de conservação. Então, a Copercitos trouxe algumas tecnologias para a região que ainda não tinha sido colocada, como o óxido, na cultura da batata que começou por agora conosco, o uso de gesso e o mix de cobertura, que foi uma situação interessante, porque aqui as culturas, né, na parte de adubação verde eram colocadas separadas. Colocavam um milheto, depois lá na frente colocavam uma aveia, então a gente fez um mix para poder ajudar nessa parte de estruturação, conservação do solo, maior oxigenação, deixar nutrientes no solo mesmo. Visando também um pouco do processo agroecológico. Então, a Copercitos tem atuado fortemente tanto no relacionamento, parte comercial e principalmente na parte de consultoria técnica, né, levando toda a tecnologia, o geofértico, que foi feito aqui também, o uso do gesso, do óxido, do mix de cobertura e agora o próximo passo para o desenvolvimento desse trabalho, caindo em um trabalho que vai demorar alguns anos, 5, 6 anos, é a gente conseguir conscientizar que aqui o pessoal tem condições de fazer essa conservação de solo, porque a maioria das áreas são áreas próprias dos nossos cooperados, e é num termo de sustentabilidade, para que a cultura aqui continue, passe, continue passando de pai para filho e que se torne algo, assim, maior do que já é nessa região.